Atenção cruzeirenses da rede 6x1 para o top de 6 segundos. E já viu a aproximação do Egídio, ó, cortou pra dentro, chega o cruzeiro, passe pro William, dividiu com o Marcelo Lomba. A primeira infiltração torcida do cruzeiro gostou e o Tite sentiu o joelho. A primeira trama ofensiva do cruzeiro, que tem muito dinamismo, esse time é muito rápido, olha o passe do Egídio. O William chegou, dividiu com o Marcelo Lomba, ela ficou por ali e o Marcelo Lomba conseguiu colocar pra escanteio. Falta pro cruzeiro, vai o Souza pra bola, passou pela barreira e quase, quase, pega o ângulo direito ali do Marcelo Lomba. Assustou, hein? Mais uma vez, ó, ela vai caindo, o Marcelo Lomba tava na bola, deu uma espiadinha. Mas deu um friozinho na barriga também. Ai, né? Passou bem! E foi-se embora! O Lincoln tá pertinho dele e recebeu, o Maxi tá livre na esquerda. Vai pra cima da marcação do Léo, pé esquerdo na bola, Fábio! Egídio foi pra linha de fundo, cruzamento pro Borges! Se lamenta o Borges porque desperdiçou a chance. Artilheiro é assim, né? Numa fração de segundo se cochilar. Foi de ombro essa bola, não pegou de cabeça mais uma vez o lance, ó. Na hora da finalização, deu uma ombrada na bola, digamos assim, o Borges. Preferiu tocar no meio, na esquerda, Talisca, pé esquerdo na bola, bateu pro gol! Fábio! Nem o espaço, Talisca falou. É agora, vou chutar. Passa é bom pro Souza, hein? De frente pro gol. Vai mandar o chute, pé direito na bola, bateu! Explodiu na trave! Deram espaço pro Souza, deu uma clareada à torcida do Cruzeiro, gostou? Olha só, um chute com força, ela bateu na trave. É um escanteio pro Cruzeiro. Marloni, manda no meio da confusão, o desvio de cabeça! Gol do Cruzeiro! Nilton! Desviou, cruzamento pra área, foi lá no cantinho, não deu pro Marcelo Lomba. Mais uma vez, olha o Nilton pintando ali no meio da defesa. Deu uma casquinha na bola. Que foi lá no canto direito, não deu pro Marcelo Lomba. Abre o placar, o Cruzeiro aqui na Fonte Nova. É de muito longe, vai mandar daí, Rafinha? Vai mandar de longe, bateu! Fábio, Fábio, sobrou a bola, chega o Bahia, Rainer! Fábio de novo! Sabe aquele lance despretensioso? Acho que o Fábio ficou meio inseguro com essa bola, com efeito, ó. Matou de peito, parecia um jogador de linha o Fábio. Primeiro jogo lá no Paraguai. Diego Macedo tocou pro Rainer, pediu o lance, pênalti! O árbitro não hesitou na marcação. Os jogadores do Cruzeiro sequer reclamam. Ele dá um corte em cima do Nilton, Jajalan. Pênalti claro? Claríssimo. Quem está reclamando são os jogadores do Bahia, pedindo cartão amarelo pra Nilton. Como ele já tem amarelo, ele seria expulso. Vamos ver. Vai o Talisca pra bola, pé esquerdo, bateu pro gol! Gol do Bahia! Ed Anderson, Talisca deslocou o Fábio. Fábio caiu pro lado esquerdo. O Talisca tocou no canto direito, com categoria, com personalidade. Tem que saber quem foi que jogou, quem foi o autor dessa besteira. Cruzamento pro Marcelo Moreno, subiu o Demerson. Ainda tá valendo o Cruzeiro, chega o toque de cabeça! Que passa ali pertinho do gol! Se lamenta o Alisson! Mais uma vez! Acho que o Marcelo Lomba tocou nessa bola, hein? E aí do lado direito é a arquibancada móvel, que tá sendo montada pra Copa do Mundo. Cruzamento pra área do Bahia, Marcelo Moreno! Gol! Gol do Cruzeiro! Explode a torcida celeste! Marcelo Moreno. E eu falei alguns minutos aqui que o Marcelo Moreno tava na área. Que era um goleador nato. Marcelo Moreno subiu sozinho, sem ser incomodado, completamente à vontade. Actually, amor. E agora desse vídeo é um nome ведь! E aí? É isso aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado.